Esta droga foi encontrada numa residência no bairro Aponiã, zona leste da capital, por agentes da delegacia de narcóticos. Uma denúncia anônima levou os policiais a iniciarem as investigações, monitorando a rotina da residência, até conseguir flagrar um suspeito, identificado como Vanderson Alves Bregnato, de 30 anos. De acordo com os investigadores, além dos 3 kg de maconha, havia também uma balança de precisão, confirmando que o local funcionava como uma boca de fumo. Vanderson já tem passagem pela polícia por outro crime. O suspeito segue agora a disposição da justiça.